E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sun in Play aqui outra vez, e dessa vez galera trazendo pra vocês um vídeo falando sobre um suposto vazamento da DLC do modo história E que já tem um brasileiro jogando E se você também tá mega ansioso pra saber sobre essas novidades, já chega deixando seu like pesado aqui no canal Sun in Play E se inscreva no canal pra poder acompanhar todas as novidades que eu sempre trago pra vocês aqui no canal Vamos pro vídeo E antes de começar o conteúdo desse vídeo aqui galera, eu gostaria de recomendar pra vocês um dos nossos últimos vídeos Que foi falando sobre 10 coisas que a gente gostaria no GTA 6 O jogo ainda está um pouco longe de ser lançado, mas já tem algumas ideias maravilhosas que a gente quer pra ele galera Se você ainda não conferiu, clica nesse cardzinho aqui do lado direito E também vou estar deixando o link na descrição pra vocês conferirem, porque o vídeo tá muito top Vai lá e confere Se você é assim como eu, joga o GTA 5 desde o seu lançamento Com certeza até hoje você tá aguardando a DLC do modo história Que foi prometida pra gente lá em 2013 pela Rockstar Games Oficialmente no seu site oficial Eles confirmaram no seu site que haveria de fato em 2014 A continuação do modo história do jogo Mostrando novas aventuras do Michael, Franklin e Trevor Só que infelizmente galera, não foi o que aconteceu Estamos em 2017, quase 3 anos depois desse anúncio da DLC do modo história E até agora não saiu nada Em 2015, o Strauss e Nick, que é diretor da Take-Two Interactive, que é distribuidora da Rockstar Deu uma entrevista pra IGN falando sobre algumas novidades da empresa E durante a entrevista perguntaram a ele sobre a DLC de continuação do modo história do GTA 5 E ele falou que a DLC foi adiada porque eles estão dando mais foco no GTA Online Que até então é o que tá dando mais retorno galera E isso é um fato pessoal Eu não sei se vocês sabem, mas a Rockstar Games não esperava o sucesso que foi o GTA 5 Principalmente o GTA Online galera Ele foi um game que lançou em 2013 E até hoje, quase 4 anos depois Continua fazendo muito sucesso Continua com o número de vendas em alta E ele é ainda um dos 3 jogos mais procurados no YouTube E é claro que esse sucesso se deve muito ao YouTube Aos produtores de conteúdo que fazem vídeo de GTA 5 Muito obrigado E provavelmente quando a Rockstar Games começou a produzir o GTA 5 Ele já tinha um cronograma de lançamentos Lançar primeiramente o jogo Depois lançar as versões da nova geração De PC Continuação do modo história Tudo isso já vem sendo planejado desde lá do lançamento do jogo galera Só que como o jogo fez mais sucesso do que eles esperavam Eles começaram a redesenhar os seus planos E dar um pouco mais de foco no GTA Online Já que é o que tá dando dinheiro né galera E bom, um tempo depois O Alan Lewis Que é o diretor corporativo da Take-Two Interactive Deu uma entrevista pra Game Informer Desmentindo esse suposto adiamento Dizendo que sim Ia ter a tal DLC do modo história Mas e aí Vai ter ou não vai ter? Esse tipo de confusão é meio que normal acontecer galera Só pra vocês terem uma noção A Rockstar Games é uma empresa gigantesca Com cerca de 10 estúdios de produção espalhadas pelo mundo inteiro Que conseguem trabalhar de maneira independente Tendo como seus principais estúdios A Rockstar New York A Rockstar North E também a Rockstar San Diego E segundo informações que o Alan Lewis deixou escapar dessa entrevista Eles tão só esperando o GTA V cair um pouco a sua hype Pra então lançar a DLC do modo história Porque até o momento galera Eles faturam milhões de dólares vendendo Shark Card pro GTA Online E tem nego que ainda fica puto com as empresas que vendem contas modificadas A Rockstar Games ganha muito dinheiro no GTA Online Por isso que eles tão sempre investindo no jogo Só que galera Tá começando a ficar meio cansativo o game O GTA Online não tem muita novidade Tem boas DLCs e tudo mais Mas demora muito pra sair A Rockstar tá sempre tentando se reinventar Botar novas temáticas Pra continuar tornando interessante Só que chega uma hora que a galera não vai aguentar mais E é aí que vai ser lançada a DLC do modo história Bom, pelo menos é o que a gente espera né galera E bom, desde 2015 a gente não tinha nenhuma novidade sobre a DLC do modo história Só que essa semana um inscrito me mandou um vídeo no Twitter Que mostrava supostamente um gameplay gravado com uma câmera Da DLC do modo história que havia vazado E eles estavam aqui no Brasil jogando Mas e aí, será que é real? Galera, vou confessar pra vocês que quando eu vi a primeira vez Eu achei tão foda Tão impressionante Há muito tempo eu não via nenhum vazamento desse tipo Porque ultimamente Com tanto mod, com tanta modificação no GTA Eles conseguem mostrar tudo de uma maneira muito racional De uma maneira muito crível Porque o cara pega lá o mod de qualquer carro que ele faz no GTA Online Coloca lá dentro E vaza dizendo que é um novo veículo Isso é muito simples de fazer, tá ligado? O próprio GTA Wiseguy com os conceitos de DLCs que ele cria Consegue fazer uma parada completamente parecida com o que a Rockstar Games faz E todo mundo acredita que é verdade Só que há muito tempo eu não via um vídeo né De um suposto vazamento filmado com câmera Mostrando o menu e tudo mais Isso a gente tinha mais na época que lançou o GTA V Quando ainda tava pra ver como que era o jogo, tá ligado? E eu achei muito interessante Eu vou falar pra vocês galera Que eu não acredito que possa ser real Porque hoje em dia o GTA V é um jogo aberto Tem diversos mods, dá pra você criar cutscenes A galera que manja de produção de game dá pra fazer menus Dá pra fazer uma parada programada Uma mutação do jogo Uma versão do GTA com mods Que pareça realmente uma DLC do modo história E como aparece nesse vídeo aí Não tem nada assim de ultra impressionante que mude o jogo Mas aparecem algumas coisas novas Como um novo HUD ali no minimapa Com novos ícones Bem quando iniciar o jogo já começa a rolar uma cutscene Mostrando alguns detalhes da cidade Mostrando os personagens andando Começa uma troca de tiro Daí já aparece o Franklin Primeira pessoa jogando no mapa Eu achei bem interessante Mas eu não acredito que isso seja verdadeiro Porque primeiramente galera Quando a Rockstar fizer uma DLC de continuação no modo história Eles vão colocar uma cutscene muito foda Bem explicativa Sobre o que que rolou Desde o final do GTA V Até o início dessa DLC E meio que nesse vídeo que aparece aí Só mostra uma cutscene mostrando a cidade Mostrando os personagens E bom, a gente já sabe do potencial gráfico do GTA V A gente já sabe que o jogo é muito foda Então a Rockstar não vai ficar cozinhando muito miojo Sendo que eles já podem fazer um banquete pra gente comer Não é verdade? Então eu acredito que seja fake Tem até um nome ali né GTA V Story Conflict Seria os conflitos do modo história Eu achei bem legal A proposta é muito boa Parece ser muito real Mas eu não acredito que seja galera Mas eu espero de fato Que realmente vá sair uma DLC do modo história Assim como na época que começou a levantar esses rumores Tavam os rumores do Red Dead Redemption 2 E hoje é uma confirmação Tá pra sair esse ano Então eu acredito que em breve Quem sabe até ano que vem, 2018 Não saia a DLC do modo história Do GTA V E aí lá pra 2020 Saiu o GTA VI Se for esse realmente o nome E aí galera Vai ter conteúdo pra caramba Pra gente aproveitar E trazer aqui no canal Simplay Mas e aí O que vocês acham? Vai ter continuação do modo história? Não vai ter? Vocês acham que esse vídeo aí Suposto vazado É real ou não é? Deixa a sua opinião aí nos comentários Que ela é muito importante Galera Curtiu o vídeo aqui? Já sabe né? Deixa o seu like Bora tentar bater a meta de 15 mil likes Esse vídeo aqui merece hein Compartilha aí com todos os seus amigos Que com certeza eles vão gostar Se você é novo aqui no canal Simplay Se inscreva E faça parte desse nosso time De quase 1 milhão de inscritos Aqui do nosso canal Clica no sininho aí embaixo Pra ser notificado sempre que sai vídeo novo Acompanhe a gente nas nossas redes sociais Que tão passando aqui embaixo Que lá eu sempre posto Quando sai vídeo novo Também posto um pouquinho Da minha vida pessoal Que eu sei que vocês gostam E acompanho os nossos últimos vídeos aqui do lado Que só tem vídeo É um foda pra vocês Demorou galera? Tem vídeo já falando até de Velozes e Furiosos 9 Confere porque tá muito top E é isso aí galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui Vamos bombar de like Porque merece Tamo junto Aquele abraço E falou